o meu pai oi gente tudo bom com vocês olha no vídeo de hoje está fazendo uma delícia que é uma feijoada eu estou devendo aqui no canal a feijoada com as minhas especiarias que eu preparo aqui está faltando alguns itens mas o que eu tenho aqui já dá para preparar eu quero mostrar para vocês porque a feijoada nem sempre é a completa a gente faz com aquilo que a gente tem em casa não é verdade então a minha filha ela vem aqui em casa hoje à tarde e eu estou preparando já coloquei ali um quilo de feijão já cortei da minha especiaria vou mostrar para vocês e aí vou fazer para mim ela você pode verificar na playlist eu vou deixar aqui no card e vou deixar também no primeiro comentário a playlist de todas as especiarias que eu tenho aqui no canal que eu preparo aqui então hoje eu resolvi fazer uma feijoada não ia gravar o vídeo não mas resolvi gravar fica aí com a gente se você ainda não se inscreveu no canal você se inscreve ativa o sininho deixa o seu like porque isso é muito importante para o crescimento deixa um comentário ali bem bacana se tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo pode deixar nos comentários que estarei respondendo com todo o prazer por isso já botei ali o feijão e também já cortei as especiarias aqui ó é a costela salgada aqui é o bacon ele ainda não está 100% pronto não por isso que tá tá clarinho assim vou botar aqui pertinho para vocês aqui ó tá vendo aqui ó eita maravilha tá quase pronto mas como eu resolvi fazer uma feijoada hoje para mim mas a minha filha eu resolvi colocar logo ele aqui ó é o shark observe tá vendo aqui que lindo não perde nada daqueles que a gente compra no mercado ó aqui também o shark deixa eu ver aqui mais aqui é a costela salgada aqui é mais um pedaço do toicinho né que tá se tornando um bacon aqui costela salgada deixa eu virar aqui aqui deixa eu atiçar aqui que começa a fumaça esse é o ruim tudo fogão a lenha é a fumaça deixa eu ver mais aqui que eu coloquei aqui ó é a linguiça defumada essa aqui é a pimentada a coisa comum eu não tenho não que acabou aí eu tenho que preparar mais tá vendo deixa eu ver como é que eu coloquei aqui aqui ó a salpresa a salpresa é a carne de porco salgada aquela carne de porco maciça eu gosto de fazer com a perninho ou com bisteca também dá para fazer aqui ó que linda deixa eu pegar aqui aqui a costela defumada tá vendo ó que linda essa não comprei no mercado não foi aqui eu preparei aqui em casa tá vendo pronto aí aqui ó eu gosto de botar ele assim no fogo tudo junto o feijão lavado e catar catado e aqui ó eu vou fazer um pouco lavado nessa ordem é aí eu corto todas as peçarias que eu quero colocar no feijão e deixe ele escaldar um pouquinho que nem te faz com a carne né que não coloca a carne ali deixa fevere um pouquinho depois descarta aquela água e aí eu faço isso com feijão aqui está o meu bem aqui ó tá quase pronto tá vendo que eu faço com bisteca e você pode fazer com a carne suína que você achar melhor que tiver uma boa camada de gordura você pode fazer o peito aí eu deixo aqui ó no meu fogão a lenha ele vai recebendo toda a temperatura ele já tá bem desidratado mas ainda tá clarinho aí eu vou deixar ele diretamente na fumaça mesmo é pegando aos poucos e fica uma delícia aqui é o peito de frango caipira também defumado ele é uma delícia para fazer macarrão para temperar cuscuz eu também vou depois vou colocar ele na playlist viu então aqui agora eu vou escorrer esse feijão eu vou pausar aqui e vou aqui ó aqui ó já escorri aí aqui você dá para você ver melhor aqui ó a costela defumada aqui outro pedacinho de costela defumada aqui o charque tudo aqui ó é que a linguiça ó apimentada aqui ó aqui agora eu coloco a água tá vendo esse é o jeito que eu faço aqui em casa tá vendo vou colocar mais água aqui aqui tá quente mas já coloca tô com a mão só viu pronto pronto aqui agora é fogo na panela e eu volto quando ele já tiver ai um brinco massa isso zé de fogo já tampar aqui porque agora é só porra e assim eu também deixar aí na directory atenção viu a construção desse fogão a lenha que eu fiz e que se você quiser você pode estar fazendo aí também na sua casa a sua propriedade não tem muito espaço aqui a gente tem espaço mas eu tava aqui em fogão a lenha aí eu queria fazer logo um porque a gente vai preparar o espaço ainda o fogão esse aqui é improvisado pronto gente já coloquei aqui o meu feijão no fogo já coloquei mais lenha no fogão então aquele vai cozinhar não demora muito não eu vou além que eu tô lavando roupa como toda boa dona de casa a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo então já deixei aqui aqui vai cozinhar e daqui a pouco eu volto na hora de fazer o tempero olha a gente olha o barulhinho tá lindo viu aí ó tem 10 minutos aqui já cozinhando ó fervendo 10 minutos aqui agora eu já vou providenciar o tempero e aqui está o meu tempero pimenta biquinho duas cebolas médias e três dentes de alho e vou bater no liquidificador aqui no liquidificador com aproximadamente três colheres de óleo que eu coloquei embaixo e aqui agora eu coloco uma colher de sopa de açafrão e aí o que eu vou fazer aqui vou colocar a água aqui dentro e vou acrescentar na panela e aqui agora ó eu acrescento esse meu tempero ele ainda não está sem por cento com junto não aí é que agora ele vai secar essa água com esse tempero e bota aqui para finalizar então ele aqui agora ele vai pegar o gostinho desse tempero só cebola alho pimenta biquinho pimenta biquinho e açafrão e aí quando eu tiver aqui ó quase seco eu volto aqui para finalizar eu não coloquei o sal por causa da carne quando eu for finalizar é que eu vou experimentar o sal porque a gente pode se enganar aqui ó ainda tem bastante água ainda aí a gente pode se enganar tipo assim você vai prova tá sem sal tá temperadinho um carocinho não precisa de sal não tá ótimo para quem gosta de caldo de feijão aqui ó a minha irmã ela já tira ali bebe eu não gosto muito não pode fechar eu volto quando eu tiver quase sequinho para finalizar que ela tem alguma coisa que a gente colocar aqui ó e aí gente aqui ó tá quase aí aqui agora eu coloco ó e coloco cheiro verde no cheiro verde aqui é coelho no vento ele aqui ó olha só maravilha e tá conta aqui o nosso feijão uma delícia aqui eu já retiro do fogo aí eu tampo aí dois minutinhos é o tempo que leva para para cozinhar tanto o couve como o coelho tá e aí gente nosso feijão já está prontinho e eu vou tirar o meu é aqui agora mesmo na cozinha um pouco escuro e sopa mais as coisas para tudo aqui e aí eu botei um chá que ali botou a linguiça que a linguiça apimentada é uma delícia e aí 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 Maravilha! Deu para atacar. Falta a costela decumada, né? Mas não pega não. Porque só tem esse pedaço grande aqui, ó. Para não ficar muito grande. Um pouquinho de couve. Um pouquinho de couve. Eita, delícia! O que fica escuro aqui fica com sombra no celular. Olha que maravilha, ó. Você que é nordestino sabe o que é isso. Hum! E eu vou ficando por aqui. Tchau! Tchau!